Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keila Leão e hoje eu quero contar uma história especial para você, uma história que vai trazer para sua vida um grande aprendizado. Então, por favor, nesse momento quero te pedir que pegue um fone de ouvido, feche os olhos se puder, e preste atenção no que essa história tem para te ensinar. O título dessa história é Alimentando a Bondade. Um netinho aproximou-se do avô, cheio de raiva do coração, porque o seu melhor amigo havia cometido uma injustiça. O seu avô então disse, deixe-me contar-lhe uma história. Muitas vezes senti grande ódio daqueles que aprontaram comigo, especialmente quando eu percebi a maldade ou quando eles não se arrependiam. Todavia, com o tempo, aprendi que o ódio nos corrói, mas não fere em nosso inimigo. É como tomar veneno ao desejar que o inimigo morra. Passei a lutar contra esses sentimentos, porque eles só me faziam mal. E o experiente homem continuou, tenho a sensação de que existem dois lobos morando dentro de mim. Um dos lobos é bom, só quero o bem e não magoa ninguém. Esse lobo vive em harmonia com o universo ao seu redor e não se ofende, não fica planejando mal, não pretende fazer agressões contra outras pessoas. Esse lobo só luta quando é certo lutar e quando luta o faz de maneira correta. Mas ah, o outro lobo é cheio de raiva. Mesmo nas pequenas coisas, isso provoca sua extrema ira. Ele briga com todos o tempo todo, sem motivo. Não consegue nem pensar porque sua raiva e seu ódio são tão grandes que gastam toda sua energia mental. É uma raiva inútil porque não mudará o mundo. Às vezes é difícil conviver com os dois lobos dentro de mim, porque ambos tentam o tempo todo dominar o meu espírito. O garoto, muito atento, olhou intensamente nos olhos do avô, nos olhos do avô e perguntou-lhe, mas vovo, qual desses dois lobos é o que verdadeiramente vence? E o avô respondeu, meu netinho, o lobo que vence é o lobo que eu mais alimento? O que você tem alimentado na sua vida? O lobo da bondade, da alegria, do perdão, o lobo da criatividade ou o lobo da raiva, da inveja, da ira, da maldade? Lembre-se que a sua vida é reflexo dos seus pensamentos, das suas decisões. Espero que esta história te ensine a escolher que tipo de decisão e que tipo de pensamento você deve alimentar na sua vida. Muito sucesso, muita paz e que o Senhor abençoe a sua família e o seu viver.